Opa! Rapaziada, Jiren está de volta dessa vez com ódio para demonstrar que ele é sim um bom personagem nas circunstâncias corretas. Fala aí pessoal, Jota na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, estou voltando rapaziada dessa vez, mais uma vez com a saga do Girão. Temos que testar o Girão. Eu acredito que essa última penúltima vez que eu testo ele exclusivamente num vídeo para ele, que é justamente na Powerful Opponent com o buff de Zenkai Level 7, que agora sim eu estou no buff correto. No último vídeo que eu fiz na Monopurple, eu simplesmente esqueci do Janemba, falei, ah, ele deve dar buff para a Regen, só que ele dá buff para a Powerful Opponent. O adendo que eu tenho para dar para vocês é que infelizmente o buff dele não é 100% ofensivo e sim defensivo. O ideal seria justamente, o Girão é atacante, atacante, ele logicamente tem um foco no dano, então o ideal seria 40% de Blast e Strike Attack. Nesse caso a gente tem os 35% e o foco maior ali do buff de Zenkai vai para 40% nas defesas, em ambas as defesas. Mas ainda assim ele ficou mais consistente nessa equipe, eu senti que ele ficou um pouquinho mais consistente que as últimas equipes que eu testei. Minha Powerful Opponent está bem zoada, mas ainda assim deu para brincar um pouquinho. Enfim, sem mais relação, bora para os PVPs. Temos uma Future. Backizinho. Temos poucas ideias. Está trancado. Descancou. Claro que minha vai dar uma falhada assim, normal mesmo, tá ligado? Está certo. O que me entristece é que o Genenio não tem neutralidade de cores aqui. Ele vai atacar primeiro. É, o meu chega, isso daqui é muito rápido. Pode ir games. Neutralidade. DK. Dropa. Já que ele não trocou, o que ele colocar na frente é GG. O triste, mano, é que infelizmente o Genenio está com os buffs ofensivos do Zenkai, pelo menos completos. Que no caso seria 40% de ataque e defesa. Nesse caso, 40% é justamente de, quer dizer, só de defesa. O ideal seria 40% de Strike e Blast. É isso. Tá, não consegui esquivar. Eu não vou manter. single tap, esquiva. Usa o RR, só para meter o louco mesmo, não lhe ficar uma indurança. Primeira partida, está a ganha. Hoje eu estou, poucas ideias. Esta é a famosa tag sobrevivência do universo, que realmente é uma tag muito forte nos tempos atuais. Eu estou sendo sarcástico por motivos óbvios. Ah, ok. Viva uma vez. Viva mais uma. Maravilha. E direito está com cover de Strike. Então usamos o Blast. Eu poderia tentar dar um Hit Kill nele de alguma forma, mas não tem isso nem especial move. É. Por algum motivo, minha mente falou. Cover é de Blast, Jota, ataque. Não. Vende Tackle. Vende Tackle. Vende Tackle. Não vende Tackle. Tempo suficiente para fazer um fake cover, talvez. Achei que ele ia colocar o Goku depois. Moscou, hein? Moscou, hein? Vamos usar o Uchi. Porque novamente, Jotinha está poucas ideias. Colocou o Jiren. Não colocou. Ruim para ele. Ah, o que eu faço? Já sei. Se ele vier de Tackle... Se ele vier de Tackle... Não vai de Tackle. É isso. É sobre isso. E está tudo bem. Eu tenho certeza que ele vai fazer outro Tackle. Agora, se... Porventura... Minha vai estar falhando muito hoje por algum motivo. Se porventura ele acertar meu RR, vai ser um dia 3. Ele vai acertar, né? Tem 4 strikes. Milagres. É, vai. Não acertou. É. Milagres. Milagres. Pelo menos isso. Milagres. Tá, ok. Agora eu vou usar... Amém. Não deu certo. Deu certo, sim. Primeiro LF do dia. Será que ele vai dar Farfetch? Farfetch não, meu querido. Não deu. É, mas de qualquer jeito, se ele desse o Farfetch agora... Ia mostrar o disconnect lá. Mas a LF continuaria. Tá, só bora. LF longuíssima, inclusive. Incrivelmente longa. Bonita. Mas incrivelmente longa. Só que é pra estressar o oponente. A mal bichão é brabo. A prova que eu tenho de que o Jiren não tem time é que o pessoal tá usando rank baixo. Tipo, minha equipe sobressai e minha equipe tá péssima, tá ligado? Se minha equipe sobressai... Contra uma equipe que já é ruim... Uma equipe ruim se sobressai contra uma pior, tá ligado? Quer dizer que tem algo errado. Vou fazer o single. Ok. Jogou bem. Bastante dano. Mas não será o suficiente. Então a RR agora não faria muita diferença. Ok. Maravilha. Vale mais um. Oh, esqueci desse detalhe. Porém, tudo certo. Ai. Não foi pra frente. O lag não me permitiu ir pra frente. Tentar fazer LF dos armados. Será que ele tanca? Ah, mas não... Não vai dar não. Ok. Eu acho que o Vegeta é Vala. Então eu vou tentar fazer a LF dos girão. Vala, não tem como. Calma. Tudo certo. Eu vou fazer um skill. Ai, RR, quer ver? Ah, mentira. Foi sem querer. Não. Queria que ela esquivasse. Não teria chance de dar o forfeit. Agora é Vala, né? Nossa, ele levou ainda. Levou não. Não deu tempo de trocar. Tudo certo. Na verdade, o time é triste, ó. Sabia. É nóis, moleque. Bora pra próxima. E agora, Giovanni? Bom, eu fico três dias sem jogar. E o pessoal do rank? 50. Pra base, aprende de como montar time. Fala lá, mano. Tem que montar time pra jogar. Será que eu não vou saber? Não. Ario Previsible. Bano tá alto. Entra ganhando o Ki. O Bill seria legal agora. Vai ter a notificação de Revive. Vamos ir pra Vala. De uma forma mais rápida, no caso. Porque isso aqui vai ficar meia hora. Atacando. Perdo demais. Ótimo. Ah, não vou usar especial move não, vai. Ok. Ele poderia ter colocado Bardock. Agora eu tirei. Vamos nas poucas ideias. Se ele vir no T com a Strike, se ele vir com o ataque é RR. Let's go. Esquivou. Ok. Esquivou. Balinha. Deu certo. Trancaste. É, deu ruim. Não, na verdade. Vamos ver o dano, né? Tá com Zenkai mesmo? Que daí que amarelo? Eu tô aqui é pra testar o dano. Não vai matar, é lógico. Não foi tão ruim. Foi bom? Não. Mas não foi ruim. Eu mosquei. Agora eu mosquei. Fazer RR no DK. Vamos ver se o dano dele vai ser maior. Em desvantagem de cor, né? Bardock dá mais dano nos armazes ou Jiren dá mais dano no Bardock? É, eu diria que foi praticamente a mesma coisa. Eu dokei nada. GG's. Não vai matar. Quero fazer algum LF. Mas o jogo não me permite. Isso vai levar. Fiquei no meio do caminho pra dropar. Dá pra fazer LF. Bora. Hoje é dia de LF. Tem como ele dá forfeit? Sim? Mas é muito bom. É muito satisfatório o Fenty do Jiren, cara. Nisso a gente não pode... Eu não vou falar, nossa, isso é uma bosta, não. Porque é o contrário. É muito satisfatório o Fenty dele, cara. De verdade. É chato, né? Tipo, é meio aleatório ele dar um Fenty assim e tal. É um aleatório, na verdade. Mas é bem legal. Bora pra mais um. Vamos. Depois de 15 minutos pro cara carregar. Esquivou, deveria ter atacado. Uma, duas vezes. Não spamou. Não sei se é um boi dele, ele vem com... Com dois oxos, com um decair. É, era de se esperar que ele fosse usar esse cover. Da hora que ele demorou pra carregar. Mas... Não tá lagado. Mas esse cara é BR. O nome da guild é os excluídos, eu acho. Então... Tem que ser BR. Pegou. Não. Ah, ok. Deveria ter colocado o DK. Usar mais a mecapinga de tancar, né? Ok. Toma aí, girão. Quero ver o dano que ele vai conseguir causar no Freeza. Porque é a única troca possível. E foi isso que aconteceu. Dois milhões, confia. Quem confia? Eu confio. Vai levar sim, não tem condição não. O Arida. O Arida, foi uns três. Bora. É, deu errado. Ok. Tá, roubei duas esferas do dragão. Perdi, mas roubei. Aí não, meu querido. Tentou muito aí, mas não vai dar não. Pegar os Zamas. Ok, ótimo. O Jiren vai tancar um hitzinho dele. Nossa, mas não acaba o combo, não. Não acaba, não, né? Poucas ideias. É, se ele acertar vai ser meio triste, né? Se não, ele ficou a Endurance. Tamo junto, moleque. Bom, com o verde, o Jiren dá bastante dano. Isso era de se esperar. Enfim, bora pra último. Bom. O Zonzinha capenga. Já começamos. Na forma correta. Vou fazer fake cover. Não esperava mais um Vedito, mas tudo bem. Com o Binho foi brabo. Não? Não entendi, mas ok. Ah, vi que ele ia fazer isso. Colocou de novo. Dito e feito. Deve ter usado as cartas de RR. Ah, ainda deu certo. Vedito. Não. Vamos continuar o combo. Vala. Girão. Ah, só achei que ele ia esquivar. Fake cover sem querer, mano. Mas é pra Vala, né? Claro. Nossa, mano. Ficou mesmo fake cover literalmente sem querer, tá ligado? O cara droppou o combo sem a menor das intenções. Vamos aí. Tudo certo. Eu não vou moscar, porque é capaz do cara fazer um bagulho sem querer e dar certo, tá ligado? O problema do rank baixa é isso. O cara é tão previsível que se torna imprevisível. Muito bom. Ah, ele pegou a ult. Ah, deu errado do mesmo jeito. Tudo certo. Eu vou ter usado a... Deve ter usado a... Deve ter usado a... Deve ser a esquina. Ativou. Não tem mais muito o que ele fazer. Última LF. Não deu tempo dele dar Farfait. Bom, rapaziada. É... Considerações finais. Ficou legal o personagem. Com o Buffy Zenkai level 7, ele ficou mais consistente. Mas ainda assim, mano. Minha Farfait está bem zoadinha. É... Não... Não dá pra pegar todo o potencial que ele consegue pegar. E, cara. Ele tem um potencial absurdo. Mas ele precisa de bastante estrela, velho. Com bastante estrela, ele realmente fica muito forte. E dá pra dizer que isso é um dos problemas, cara. Porque, tipo... Personagens com poucas estrelas. Por exemplo, Blue Boys e Godita Ultra. Estão simplesmente absurdos. Em comparação com o Jirenkai, não dá. Em comparação, não tem comparação. Não tem como você comparar os dois. Porque, realmente, com a quantidade maior de estrelas, o Jirenkai realmente é muito forte. Mas, como eu disse. Falta time. E falta essa quantidade de estrelas. Talvez com um timezinho legal. Com um suporte legal pra Reveal Universal. Acho que ele vai ficar muito top. Mas, por enquanto, ele tá com um potencial adormecido, eu diria. Mano, teste a equipe, se vocês quiserem. Se vocês tiverem uma Powerful Opponent um pouquinho mais forte que a minha. Já dá pra jogar até que de boa. A minha tá bem capinguinha. Mas, eu acredito que foi a melhor forma de jogar com ele até agora, cara. Sinceramente. Onde eu senti, de certa forma, um pouquinho mais de sinergia. Foi justamente na Powerful Opponent. Então, pra mim, pelo menos das últimas vezes que eu testei ele. Eu preferi jogar com ele nessa. Nossa equipe, mano. Enfim, eu vou ficando por aqui. E até a próxima.